O que é que vês quando olhas para essa cara? O que é que pensas quando crês que essa imagem nublada Vem do vapor do bucho e não da tua mente perturbada Por uma história mal acabada, por uma meta não atingida Quando não fosse distúperias, uma etapa não atravessada Com todos aqueles que querias, é lixado partir a cara Quando sai cara à vida, é lixado não ter mais nada Quando não há saída, é o dilema de estar vivo Um tempo onde só conta, metade daquilo que fazes Dependendo do tamanho da montra, não sejas contra Eu sei que um dia tu sonhaste ser igual a um ideal Em vez de ser um contraste, como aquela foto que viste Na revista que encontraste, nesse grau onde te sentas A pensar onde falhaste E é por isso que te pões na defensiva E afastas os pensamentos quando tudo é perspetiva Três vezes por dia, lá vem de consciência Tira a radiografia, examina a existência Primeiro bate forte, depois a esquecida Tu me parece mais dobro quando pôs na perspetiva Três vezes por dia, lá vem de consciência Tira a radiografia, examina a existência Se eu primeiro bate forte, depois a esquecida Tu me parece mais dobro quando pôs na perspetiva As perspetivas dependem da perspetiva Que eu acolho para o sonho, para o sonho, para o sonho, para o sonho, para o sonho As perspetivas dependem da perspetiva Que eu acolho para o sonho, para o sonho, para o sonho, para o sonho O que é que sentes quando te fazem aquela pergunta Incomendativa que subjuga Há mais um membro da turba De infelizes e realizados Perdidos e incapazes Tu não queres ser o número Juras que tens mais capacidades Tu não queres ser o número Mas não mudas as tuas vontades E desespelho nenhum conselho Para vencer as dificuldades Suiza alegre, olhos tristes Suiza triste, olhos alegres Não sabes se esse é o caminho Mas pelo menos é esse que tu segues Não tens mais amarras Até ao limite tu escapas Há-te mudar a perspetiva Nem seja por vidros de garrafas Há-te mudar a perspetiva Porque tens asas Imaginas que ainda tens todos estes dias Para curar essas feridas E continuas a voltar Aquele degrau E continuas a pensar No que fizeste mal E continuas a sorrir Como se fosse maquinal E continuas a sonhar Até ao teu funeral E continuas a voltar Aquele degrau E continuas a pensar No que fizeste mal E continuas a sonhar Como se fosse maquinal E continuas a sorrir Até ao teu funeral Três vezes por dia Lá vem ver consciência Tira as radiografias A minha existência Primeiro bate forte Depois a esquecida Tudo parece mais nobre Quando pôs-te em perspetiva Três vezes por dia Lá vem ver consciência Tira as radiografias A minha existência Primeiro bate forte Depois a esquecida Tudo parece mais nobre Quando pôs-te em perspetiva As perspetivas Dependem da perspetiva Concordo para o sonho As perspetivas Dependem da perspetiva Concordo para o sonho As perspetivas Dependem da perspetiva Concordo para o sonho As perspetivas Dependem da perspetiva Concordo para o sonho Pração, 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 pração... A CIDADE NO BRASIL